Não acredite nessa história Conseguir nos separar Mentindo sempre Que me viu com outro alguém Não acredite Meu grande amor Esse cara está mentindo É só inveja O que ele está sentindo Porque na vida Nunca pôde amar ninguém Invejoso Eu tenho pena Quando vejo alguém assim Mas vou brigar Com você até o fim Você jamais Conquistará minha querida Invejoso Bato o inferno E deixe em paz a minha amada Nós pretendemos Seguir juntos Nossa estrada Não precisamos De terceiro em nossas vidas Essa inveja Que você sente Quando vê alguém amar E a vontade Que lhe dá de separar Isso é sadismo Provocar somente a dor Olha, seu moço O que você está fazendo É maldade E é a prova E é a prova Da sua incapacidade Por isso nunca Consegui um grande amor Invejoso Invejoso Eu tenho pena Quando vejo alguém assim Mas vou brigar Com você Até o fim Você jamais Conquistará Minha querida Invejoso Invejoso Passa o inferno E deixe em paz A minha amada Nós pretendemos Seguir juntos Nossa estrada Não precisamos De terceiro Em nossas vidas Invejoso Eu tenho pena Quando vejo Alguém assim Mas vou brigar Com você Até o fim Você jamais Conquistará Minha querida Invejoso Invejoso Passa o inferno Invejoso 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 Invejoso